Quando penso que neve A vida chegará ao entardecer Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, povo de Deus querido. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. Louvado seja Deus. O Deus da vida, o Deus da celebração, o Deus da existência. O Deus que é razão de toda a nossa esperança, de toda a nossa fé. Filhos queridos, é com grande alegria que hoje estou com você. Meu coração exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Dividindo a minha vida com você hoje, esse dia especial de Deus. Que só tenho a agradecer a Deus. Filhos, saúdo a todos os que me acompanham pela Rádio Evangelizar, a M1060, FM 90,9. E nossas queridas Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você no Deus da vida, no ressuscitado, no misericordioso. Você que acompanha pela TV Evangelizar, Parabólica Digital, todo o Brasil, em muitas cidades. Canal aberto pelas RTVs. Queridos filhos, queridas filhas. Vamos juntos? Hoje, terça-feira das Santas Chagas. Dolorosas e gloriosas. Hoje, rezando pelos doentes, com os doentes. E claro, oitavo dia, rolai as pedras do caminho em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, dolorosas, gloriosas, misericordiosas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela ressurreição, pelo mistério da ressurreição, pela graça da ressurreição, pela graça da vida. Onde está tua morte? Pois ele, o sepulcro, deixou. E nestas chagas gloriosas, Senhor, pela força da ressurreição, Vós, que rolastes as pedras do caminho, rolai as nossas. Jesus manifestou aos onze discípulos que estava ressuscitado. Se manifestou vivo, se mostrou vivo e ressuscitado. É assim que começa o evangelho de hoje. Se manifestou e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro. Anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus se manifestou vivo. Senhor, o que te pedimos hoje, começando este programa, Se manifeste vivo, ressuscitado, misericordioso em nossa vida. Diga isso, filho. Não importa o problema que você tem, a dor que você carrega, a frustração que hoje você passa, Senhor. Se manifeste vivo. E certos dessa manifestação, diga a você mesmo, Eu quero ser um instrumento vivo do teu amor. Eu quero ser um instrumento vivo da tua graça. Eu quero ser uma testemunha viva da tua ressurreição. Ide pelo mundo inteiro. E anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão, Aqueles que creem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome. E falarão novas línguas. Se pegarem serpente Ou beberem algum tipo de veneno mortal, Não lhes fará mal algum. Mas não amanhecer, mas a crença vai chegar. E de fazer discípulos meus. Eu quero ser um instrumento. Diga, filho. Eu quero ser uma testemunha da ressurreição. Imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Deus, Senhor, se manifeste vivo, ressuscitado, glorioso. Me leve essa experiência, Senhor. E que essa experiência me faça um propagador do teu amor. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, Ficarão curados. Então, Senhor, eu que eu te peço Sobre todos aqueles que estão reunidos em teu nome, Nessa força do ressuscitado, Faça acontecer o que disseste. Afaste para longe Toda a força do inimigo. São dias difíceis e cruéis. Há fome e guerra. Por todo lugar. Afaste esse mal, Senhor. Falarão novas línguas. Se pegarem serpentes Ou beberem algum tipo de veneno, não morrerão. Eu quero ser um instrumento. Vivo, Senhor. Eu quero proclamar a vida. Eu quero proclamá-lo como o caminho, a verdade, a vida. E depois de falar isso, o Senhor foi levado aos céus. Sentou-se à direita de Deus. E os discípulos saíram a pregar para todos. O Senhor os confirmava através de sinais que os acompanhavam. Hoje, dia de São Marcos, o evangelista. Eu vou pro intervalo, eu volto já. Próprio evangelho de quem encontrou Jesus ressuscitado. Marcos, eu volto já. Marcos, eu volto já. Música Padre Reginaldo Manzotti, eu me chamo Antônia, moro em Goiânia, escuto pela Difusora e sua bênção. Estou ligando para desejar para o Senhor um feliz aniversário, que Deus abençoe e proteja. E também para o nosso padre aqui, que é o padre Robson, que é dia 26, aniversário dele também. É dois abraços que peço para Deus, Padre Reginaldo Manzotti e Padre Robson, meus dois padres preferidos. Amém, Antônia. Que Deus abençoe e proteja. Sou associada, muito feliz por ser associada. Muitas graças já tenho recebido através do seu programa. Fique com Deus, que Deus te abençoe e proteja. Amém, Antônia de Goiânia. E ó, o sacristão, ele fecha meu microfone e solta. Tá certo, sacristão, para que eu não interfira no que ele programou. Obrigado, Antônia. E também, meu abraço ao padre Robson, que amanhã faz aniversário. Obrigado, querida. Ao povo de Goiás, Deus abençoe. Obrigado pela lembrança e pelas orações. Maria Aparecida, bom dia, seja bem-vinda. Amém, padre. E o Senhor também. Seja bem-vinda, padre. Amém, querida. Você fala de onde? De o Mãe Salgueiro, Pernambuco. Meu abraço a Salgueiro, Pernambuco. Me escuta por que rádio? É pela TV, padre. Pelo receptor digital. Ei, coisa boa. Toca o sino, sacristão. Coisa boa, minha querida. Então, meu abraço a Salgueiro. Você que tem a rádio Asa Branca. E você que acompanha pela Parabólica Digital. Receptor digital. Pois não, Maria Aparecida? Padre, meus parabéns. Obrigado. Que Deus dê muitos anos de vida ao Senhor. Saúde, paz, sabedoria. Que o Senhor traz muita sabedoria pra gente também. E o Senhor anda muito. Que Jesus abençoe o Senhor. Porque domingo mesmo eu tava olhando o Senhor e digo, ô meu Deus, o padre tá cansado. Porque três dias de luta, trabalhando, evangelizando o povo. O Senhor tava cansado mesmo naquela hora que o Senhor assingia a mão assim, a água com as mãos. Eu digo, ô meu Deus, o padre Asnaldo tá cansado. Deus que dê muitos anos de vida e saúde ao Senhor e Pai. Amém, Maria. Aquele dia realmente eu tava vindo de Recife depois de vários eventos. E aquela hora depois já era tarde. Tanto que eu deixei o essopo e fui com a mão que tava dando câimbra no braço. Mas vale a pena quando se faz por amor a Jesus Cristo. É, padre. E obrigado pelas orações, querido. Obrigado. Padre, eu não podia deixar de parabenizar o Senhor. Porque toda vida, todos os anos, quando eu estou completando o ano, o Senhor deixa aquela mensagem. Aí o cartãozinho que era pra mandar os parabéns, pra o Senhor, chegou atrasado. Eu disse, se Deus quiser, eu vou dar os parabéns a Ele ao vivo. E olha que mulher de fé e conseguiu, hein? E consegui, padre. Graças a Deus, padre. Tenho alcançado muitas graças através do programa do Senhor. Muitas, não vou nem, não tem nem como falar, porque são muitas, padre. Só tenho que agradecer a Deus e ao Senhor. Que é muito bom o Senhor entrar na casa da gente todos os dias, padre. Eu ligo a TV seis horas da manhã e passo o dia todo a TV ligada em todos os programas, padre. Que bom, querido. Só tenho falado com o padre Marcos, o padre Cleberson. Eu adoro todos eles, padre. Que maravilha. Então, daqui a pouco, às onze e quinze, você vai acompanhar que eu já vou estar no santuário fazendo das Santas Chagas de Jesus o primeiro momento de intercessão e depois a missa das Santas Chagas. Padre, eu quero pedir oração pra minha família, pro meu filho, que o Pablo e o Tiago andam viajando, quando saiu pra vender uma cebola no Ceará, que Jesus abençoe ele, que Maria passe na frente, padre. Eu peço muita oração por eles, padre. Pelo vídeo, Pablo, André. Pablo, André e Tiago. E José, Tiago. E pelos meus netos, principalmente pelos adolescentes, Laila, Caio, Sabrina, Lília, Túlio. Tá bom. E pela saúde de minha mãe, padre, que ela vem muito doentinha, padre. Ela agora mesmo, eu tava com dois dias, que ela nem levantava com labirintite, tem muitos problemas de saúde. Por meu pai também, que já são de idade, eu peço muita saúde por eles, pra eles, padre. E pra toda a minha família, minhas irmãs que moram fora, que estão presentes e ausentes. Não posso falar o nome de todos, que são muitos, padre. Tá bom. Que Deus abençoe o senhor. Todos os anos que o senhor vem pra Juazeiro, eu estou lá. Padre, eu sou aquela que o senhor tava correndo dos mosquitos. E eu falei, padre, já vai voltar pros mosquitos? O senhor respondeu, já. Era eu que tava lá. Eu lembro disso, Maria Aparecida. Eu lembro, padre. Depois eu não perdo um ano, padre. Todo ano eu tô lá assistindo o programa do senhor, padre. Com muita fé. Faço a caravana aqui. E todo ano eu tô lá. Se Deus quiser, quero continuar indo. Todo ano. Amém. Meu abraço, Maria Aparecida. E se Deus quiser, e for vontade de Deus, vamos voltar com evangelizar, é preciso, Cariri. Meu abraço, Maria Aparecida. Salgueiro, Rádio Asa Branca. Dom Magno. A Diocese é de Petrolina. Dom Manuel dos Reis de Faris. E ali tem o canal 22, ali pelo menos, em Juazeiro, não é? Que Deus abençoe. Escute esse testemunho, por favor. Abraço ao padre Reginaldo Manzotti. Meus parabéns pelo seu trabalho evangelizador. E também, meu abraço... A voz é de Dom Damasceno. Só um minutinho. A voz é de Dom Damasceno, é isso? Por favor, de novo, Sacristão. Abraço ao padre Reginaldo Manzotti. Meus parabéns pelo seu trabalho evangelizador. E também, meu abraço a todos aqueles que acompanham o seu programa. Pedindo a Deus que realmente ele possa ser esse instrumento de Deus, né? Através da música, através da sua palavra, desses dons que Deus lhe deu. Seja realmente instrumentos do anúncio da Boa Nova. Hoje, há tantas pessoas que seguem, acompanham o seu programa. Aí, através de várias emissoras em todo o nosso país. De um modo muito especial, em Curitiba e no Paraná. Que Deus o abençoe. E Nossa Senhora também proteja o padre Reginaldo em seu muito importante trabalho evangelizador na igreja no Brasil. Muito obrigado ao Cardeal Damasceno. Muito obrigado pela gentileza de deixar essa mensagem. E meu respeito, meu carinho ao Cardeal Damasceno. Que honra. Angeli. Falei certo o seu nome, querida? Sim, padre Reginaldo. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue a te usar. Porque você é maravilhoso. Obrigado, querida. Eu evangelizo há mais de 10 anos que eu sou associada. Obrigado. E aproveito para falar. Gente, pelo amor de Deus, continue. Não deixe para lá a associação. Não deixe para lá. Porque é muito importante. Eu até embargo a voz. Porque é um programa que faz muita diferença na minha vida. E com certeza na vida de muitos pessoas. Obrigado. Eu ajudo você de uma forma assim maravilhosa. Amém, Angeli. Porque eu... Eu amo. A minha vida sem a sua voz, sem a sua palavra, que com certeza é nosso Pai espiritual, é muito difícil. Então eu fico emocionada, não da tristeza, de alegria. Sim. Por existir um missionário como você. Amém. Porque eu cresci muito na minha fé. E eu tenho uma filha de 14 anos que, graças a Deus, também só é alegria na minha vida. Ela é daí de Campo Largo, no Paraná. E desde pequenininha ela sempre acompanhou vocês. Então, parabéns ao Senhor por embargar essa vida que o Senhor tem em amor a Jesus. Muito parabéns. Hoje você fala de onde, Angeli? Eu sou de Mogi das Cruzes agora. Estou morando aqui em Mogi. Mogi das Cruzes. São Paulo. Ali tem rádio, não tem? Ali você acompanha como? Eu estou acompanhando pelo aplicativo, no celular, pelo Facebook. O que eu puder acompanhar, eu estou acompanhando. É que a rádio Nova de Julho pega muito ruim aqui em Mogi. Tá bom. Mas vamos ver se a gente consegue uma rádio ali em Mogi das Cruzes, né? Com a equipe da expansão ali, dá uma atenção ali. Mas olha, Angeli, obrigado pelas felicitações. Eu rezo sempre por você, Paulo. Quando tem os textos da Santa Chaga, fala, reze pelo seu padre, pelos papas. Eu sempre coloco o seu nome, porque eu sei que você precisa. Amém. Eu tenho que ir para o intervalo. Eu volto já com a leitura orante. Hoje, mulheres fechando a viúva de Sarepta. Voltamos já. Eu tenho que ir para o intervalo. E me envia teu Espírito de luz. Oi, Padre Reginaldo Manzotti. Sou eu, Adriana Arides. Oi, Adriana. E nessa oportunidade que eu tenho hoje de celebrar a sua vida aqui e registrar aqui o o meu carinho, o meu respeito. Obrigado. O meu respeito. E, sobretudo, os melhores desejos do meu coração para o Senhor. A sua vida, ela é um sinal vivo e vivido desse Jesus que o Senhor experimenta. Então, eu queria agradecer muito, muito pelo seu sim, a nossa igreja católica, pelo seu sim ao seu ministério, pelo seu sim a todo o povo que te escuta, a todo o povo que, através de toda a rede evangelizar, chega mais perto do coração de Deus. Deus, eu quero te agradecer. Que Deus abençoe grandemente, muitos anos de vida, que o Senhor seja ainda mais feliz do que o Senhor já é. Nós chamamos muito. Obrigada por tudo. E continue firme nessa caminhada, porque tem muita gente que ainda precisa do Senhor. Um beijo grande. Feliz aniversário. Obrigado, cantora Adriana Arides, muito querida. Estava conosco ontem, na noite de louvor, Mariana. Muito obrigado. De coração, ela que é uma das vozes mais lindas da música católica. Grande cantor, intérprete e compositora. Obrigado, querida. E a Angeli, ela está acompanhando pelo aplicativo Em Mogi das Cruzes. Eu sabia que tinha na minha memória. Tem a rádio metropolitana, mas só passa oração da manhã, oração da tarde. Pessoal de Em Mogi, com vocês. Em Mogi das Cruzes, liga lá para colocar o programa das 10 às 11. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Já que a 9 de julho chega meio fraquinha ali em Em Mogi das Cruzes, o pessoal da expansão lá já foi cutucado. E agora vocês ali de Em Mogi. Angeli, você principalmente. Filhos queridos, é com grande alegria. Bom, daqui a pouco, 11 e 15, você sabe, eu subo para o santuário. E conto com você. Amanhã, quarta-feira, Mariana. Olha, gente, amanhã nós temos um Rede Vida Evangelista Especial. O tema, Jogos Mortais. É sério. Baleia Azul. E não é só isso, não. É a questão da juventude, dos adolescentes, dos pais, dos perigos. E nós vamos pedir liberte do maligno, Senhor. E é o segundo dia pedindo, protegei-nos e curai-nos do câncer. Nós fizemos semana passada e teve uma repercussão tão grande. E é uma necessidade. A quem tem, curai. A quem não tem, protegei. Amanhã, segundo dia. E teremos Daniel Melker. Queria convidar, dia 28, para a tarde de dedicatória, aqui em Curitiba. O pessoal sempre dizendo, às 15 horas, batalha espiritual. Se você adquirir hoje, 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 você consegue o convite. Mas eu quero chamar a atenção. Toca o sino, sacristão. A corneta, sacristão, mais alto. Sábado. É com grande alegria, Rio de Janeiro. Os que estão me acompanhando pela Rádio Catedral e todos pelas redes sociais. Às 3 horas da tarde, Rio. Faz tempo que eu não vou. Estou tão feliz de ir aí, poder encontrar você. E olha que o cardeal, Dom Orani, nos permitiu. E obrigado ao cônigo Cláudio, da Catedral. Quero agradecer publicamente que abriu a Catedral para esse evento. Às 15 horas, é o momento de intercessão. É sério. É sério. Eu não vou assinar, mas são duas horas de pregação, oração muito forte. Intercessão. Cura e libertação. Onde estaremos falando sobre a batalha que eu e você enfrentamos. Para participar desse momento, você adquire o convite, mediante a aquisição do livro, em todas as livrarias Saraivas. Em qualquer livraria Saraiva do Rio de Janeiro. Não deixe para a última hora. Vai hoje. Vai lá. Adquira. Você tem qualquer livraria Saraiva, mas eu não sei onde tem. Está no site. Quero lembrar também que não podia ser diferente. No Rio de Janeiro, nós estamos com essa ação. A madrinha abençoa. E você que já é associado, ao ir, leve o nome de um novo associado. Você sabe que você pode imprimir no próprio site. Tem lá o rotativo. Mostra lá a televisão, pode mostrar. Eu estou aqui já com ele aberto. A madrinha abençoa o Rio. E você abrindo, você vai ver que tem vários locais onde tem o formulário. Valqueire Medical. Expresso Hospitalar Realengo. Olha lá. Du Martins. Subway. Olha, gente. O pessoal agiu, hein? Subway. O pessoal foi maravilhoso. Casa dos Médicos. O pessoal, Igreja da Divina Providência. Dá uma olhada ali. Obrigado. Todos que forem, leve o preenchido. Traz para mim depois. Ou aquela folha. A madrinha abençoa. E ao você entregar na catedral, atenção. Cadê a corneta? Toca o sofá. Sofá. Olha lá. Você vai receber um mimo especial das Santas Chagas. Ao levar lá na catedral, preenchido, novos associados. Você vai ganhar de mim ou da equipe um mimo especial das Santas Chagas. Rio de Janeiro. Então, nós temos três motivações. Três, padre. Sim. Às três horas da tarde, momento de intercessão. Pessoal, todo o Rio de Janeiro é sábado. Por isso que, olha, sábado é uma das datas mais difíceis a fazer um evento. E eu reservei para fazer no Rio de Janeiro. Sábado. Conto com você lá. Às três horas, na catedral. Padre, mas não dá tempo de eu ir lá na Saraiva ainda e depois ir. Vai ter no local. Mas eu não sei. Garanta antes o seu convite. Vai ter no local, mas garanta antes. Às três horas. E essa intercessão será das três, quatro às cinco. Se você levar preenchido a madrinha abençoa, você vai ganhar da nossa parte, com um grande carinho, um mimo especial das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Adquira o livro Batalhas. Eu quero que você aprenda como vencer o inimigo que está cada vez mais ardiloso. É verdade. A graça é forte, mas o inimigo se atualiza. E ele se manifesta de muitas formas. Vamos a mulheres. Isso, sacristão. E onde nós estamos? Mulheres, primeiro reis. Mulheres, capítulo 17. 17. Mas eu estou vendo que o horário está indo nessa questão. Acho que vamos ter que deixar para depois. Mulheres, capítulo 17. Versículo 17. Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Primeiro reis, 17 e 17, depois do intervalo. Gente, Rio de Janeiro, atenção. Eu estarei aí dia 29. Dia 1º estarei no aniversário da Rádio Canção Nova em Gravata. Dia 4 de maio, Maringá. Dia 5 de maio, Paranavaí. Dia 7 de maio, Maringá. Com toda a ação de Maringá, às 17 horas, no Shopping Catuaí. Já adquiriu o seu convite? Estarei no Shopping Catuaí, nas livrarias Curitiba. E depois, dia 12, em Joinville, também livrarias Curitiba. Eu volto já. E depois, dia 5 de maio, Maringá. E me envia teu Espírito de Luz. Oi, Padre Rinaldo. Toco ao Marcelo de Luziane. Sua bênção. Estou ligando para lhe dar os parabéns. Que Deus te abençoe e te proteja, porque o mundo precisa de você para lhe evangelizar. Toca o sino, seu pistão. Desperta o povão. Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Amém. Amém. Adorei, Cauã, de Luziânia. Você percebeu o chavão que ele deixou? Toca o sino, sacristão, e acorda o povão. Olha aí, vou anotar essa. Valeu, meu querido. Obrigado pela felicitação. Vamos lá, gente. Mulheres, mulheres, mulheres. Olha lá. Ao vivo, gente. Ô, meu Deus. Pessoal, você que está em casa. E pelo rádio. Agora é rádio, televisão. Pessoal, pela primeira vez, entrou aqui e na televisão, no rádio, fazendo, cantando os parabéns. Que alegria, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Todo o pessoal aqui da TV Evangelizar, Rádio Evangelizar. Muito obrigado pelas felicitações. É, novidade. Pessoal, me surpreende a cada vez aqui. Obrigado de coração ao diretor da TV, diretor do rádio. De todos os amigos aqui que fazem acontecer toda essa obra Evangelizar. E agradeço, porque do outro lado, muita gente não sabe quantas pessoas estão envolvidas em todo esse processo. E o padre Reginaldo não trabalha sozinho. Claro, sempre sobre a graça de Deus, ao impulso do Espírito Santo. E com pessoas maravilhosas, competentes. E muito obrigado por vocês fazerem parte dessa obra. E hoje, em particular, fazer parte da minha vida. E também o Marcelo, que está de aniversário hoje. Sempre fazemos aniversário juntos. E estendo isso para todos os aniversariantes. Padre Antônio Carlos Bajo, também a irmã Zélia, que faz aniversário hoje, nossa colaboradora. E todos os aniversariantes dessa data. Que Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado. O bolo a gente come depois. Tá bom? E aí você fica com gostinho em casa. A você que acompanha pelo rádio, você que tem o privilégio de acompanhar pela TV Evangelizar. Que alegria. Obrigado pela satisfação, pela visita de vocês ao vivo aqui na Rádio Evangelizar, na TV Evangelizar. Oh, bem pegado de surpresa. E agora, Sacristão? Vou para as mulheres, deixo para amanhã. Como é que eu faço? Vai lá, mulheres, mulheres, mulheres. Maravilha. Eita, eu acho que eu sofrendo, mas eles também me sofrem de muito. Elias, ressuscita o filho da viúva. Depois disso, desses acontecimentos, sucedeu que o filho da dona da casa da viúva de Sarepta caiu doente. E a doença se agravou tanto que ele parou de respirar. Sim, aquela mulher que deu o último pãozinho e nem a farinha e nem o óleo se esgotava. Então ela disse, Elias, o que há entre mim e ti, homem de Deus? Vieste a minha casa para lembrar a minha falta e fazer morrer meu filho? Elias respondeu, dá-me teu filho. Então ele o tomou do regaço dela e o levou ao quarto de cima, onde estava alojado e o deitou sobre a cama. Em seguida, invocou o Senhor e disse, Senhor, meu Deus, castigaste esta viúva que me dá alojamento em sua casa, fazendo-lhe morrer o filho? Depois de três vezes, ele se estendeu ao cumprido sobre o menino, invocando o Senhor e rezando, Senhor, meu Deus, faze voltar à vida esse menino. Repita comigo, Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor atendeu ao clamor de Elias. A respiração voltou e o menino reviveu. Então Elias tomou o menino e fez descer do quarto de cima para a casa embaixo, entregando a mãe. Ele disse, vê teu filho, está vivo. A mulher disse, Elias, agora sim, eu sei que és um homem de Deus e que a palavra de Deus que pronuncias se cumpre. Agora sim. Eu sei que és um homem de Deus e que a palavra de Deus que pronuncias se cumpre. Senhor, a partir das nossas experiências, fazei-nos compreender que é um Deus que ajuda, se comove, está presente na vida do seu povo, matando a fome, libertando o mal, trazendo vida, a presença de Deus traz vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. E você, confesso, hoje ficou meio tumultuado, mas faz parte, né? A vida é assim, é cheia de alegrias e tristezas, fortes emoções, é! Você pode aprofundar, mulheres, e de modo particular, segundo o reis, capítulo 17, versículo 1, todo o capítulo 17, é a viúva de Sarepta. Lúcia Ramalho, de Fortaleza, Ceará. Minha conterrânea. Acompanho pelo canal 155, Padre Reginaldo. Oi! Quero louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida de nosso Pai espiritual, Padre Reginaldo Manzotti. Que Jesus lhe abençoe, e Maria Santíssima, com muita saúde, paz, luz, vida longa, força e coragem para dar continuidade à sua missão evangelizadora. Parabéns, feliz aniversário, saudações de paz e bem de sua filha em Cristo, Lúcia Ramalho, de Fortaleza, Ceará. Meu, meu, muito obrigado, querida Lúcia Ramalho. Gente, eu celebro meu aniversário com muita alegria nessa obra. E digo, por isso que eu estou levando um mimo, olha, para Rio de Janeiro, da Santa Xagas, para Maringá, para Joinville, e dizendo, dê novos associados. É o maior presente que o meu coração recebe. Lembrando que nós estamos na campanha das Santa Xagas, e você sabe o quanto eu estou lutando, né? E você viu que domingo foi algo assim. O William não teve nem noção. Ele chegou, me deu a notícia, chegando de viagem. Padre, a ação da mão direita só deu 29%. Quer dizer, as câmeras não vão dar conta, não. Gente, eu quero fazer um apelo a você. Para que nós possamos evangelizar com mais qualidade, faça a sua doação extra. Eu sei que você é fiel, mas um pouquinho mais, a doação extra, porque na chaga da mão direita, pedindo amor, nós estamos querendo adquirir, e precisamos, não é querendo, necessitamos com urgência de novas câmeras para a transmissão de toda a programação. Faça a sua doação. Doe e para que possamos adquirir novas câmeras. É a campanha do mês das Santa Xagas, o mês de abril. Eu vou para o intervalo? Eu volto já. Hoje é um dia de muita alegria. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por me confiar nesta missão e por ter esse povo maravilhoso, perto e longe, mas muito próximo em Deus. Obrigado a você, querido ouvinte e telespectador. Eu volto já. Volto com a novena. Eu volto com a novena. E me envia teu espírito de luz. Aqui, Odilon Barbosa, né? Antes eu pensava assim, quando eu chegar nos 80 anos, eu vou me afastar, aposentar. Mas depois que eu cheguei aqui, aí eu falei, aposentar nada. Vai para frente nesse lugar aqui, é bom demais, né? O Padre Reginaldo me acolheu, me acolhe sempre com muita bondade, sempre com melodia, me valoriza. A gente sente mais valorizado, sente que está sendo útil. Então, me animou muito. Então, hoje é o aniversário do Padre Reginaldo. Muita felicidade do Senhor. Muita felicidade do Senhor. E eu vou continuar sendo sempre o seu diário, para o que é como o Senhor sempre falava, em pé que tudo. Oh, meu Deus! Padre Odilon! Vocês conhecem o Padre Odilon pela TV? Pessoa querida. E, Padre Odilon, eu quero sempre perto. Enquanto Deus nos permitir nessa caminhada, estamos juntos, meu irmão. Obrigado, porque há muitos anos estamos juntos. E... é uma alegria tê-lo como um testemunho de vida, de firmeza. Obrigado, Padre Odilon. Hoje, aniversário, essa música me toca, viu? Sacristão, acho que foi na veia. Porque é a música do meu chamado, é a minha memória afetiva, do meu ser padre. Parabéns à Rádio Capital de Jericó FM, 87,9, Alto Paraíso. E olha que impressionante. Sabe, hoje é aniversário da Rádio Morena FM, 88,7, sabe de onde? Da minha cidade, Paraíso do Norte. Meu aniversário, e hoje é aniversário, da Rádio da Cidade, onde eu nasci. Me abraço a todo o povo de Paraíso, onde eu nasci, em história. Meu pai, Antônio Manzotti, minha mãe, Persília, Maris, Versute Manzotti, minhas tias que lá estão, minhas irmãs que moram, meus irmãos, porque sou o que sou pela família, pela graça de Deus, pela formação com os carmelitas, pelo acolhimento da Arquidiocese. Eu só tenho a agradecer a todos, a você que reza por mim, e eu digo, quantas mãezinhas e paizinhos que Deus me deu na vida, pessoas que quando eu rezo, quando eu viajo, acendem vela, pessoas que Deus colocou na minha vida, desde o começo da história, que fazem toda a diferença, pessoas que me ajudaram, nessa estrada da vida longa, mas que foram anjos de Deus. Eu só tenho a agradecer aos que já passaram, aos que deixaram marcas, aos que permanecem, aos que virão. É, a gente também fica, a emoção, ela leva a alegria, e leva também a muita gratidão, e às vezes a gratidão nos emociona. Obrigado, Senhor. Vamos à novena? Vem rolar as pedras do caminho, Senhor. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho, ó Deus, de grande misericórdia e bondade, pelas santas e chagas de Jesus, pelas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar, que faça rolar estas pedras, que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal, que me afasta de Ti. Quais são as pedras, filho? Quais são as pedras, filha? Diga. Eu gostaria muito de pedir a Deus, hoje, a consolidação da rede evangelizar. A consolidação de novas emissoras de canal, dessa obra que consiga, através de muitas pessoas que estão empenhadas, abrir novas RTVs, que consigamos expandir a palavra de Deus. Eu tenho pressa, pressa, pressa. Que Deus dê uma resposta às nossas necessidades. Senhor ressuscitado, pelas vossas santas e chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia, a força da ressurreição, rolai as pedras do caminho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas e chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Jesus ressuscitado e misericordioso, rolai as pedras do caminho. Jesus ressuscitado e misericordioso, rolai as pedras do caminho. Jesus ressuscitado e misericordioso, rolai as pedras do caminho. Jesus ressuscitado e misericordioso, rolai as pedras do caminho. O que tenho de mais precioso, além da minha vida, o meu sim, a vida é dom de Deus, eu lhes ofereço agora. E convidando você, que está me acompanhando, daqui a pouco eu vou partir, o bolo que me deram, eu vou partilhar, mas eu quero partilhar daqui a pouco, ao meio-dia, algo mais precioso, a Eucaristia com você. E convido você a celebrar comigo, meu aniversário, no altar do Senhor. Ao vivo, pela TV Evangelizar, aos que puderem, no Santuário de Guadalupe, quero celebrar meu aniversário, partilhando aquilo que tenho de mais valioso, Jesus Eucarístico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, minha madrinha, por intercessão de São José, protetor, das Santas Chagas de Jesus, abençoai o Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Divido com você, a amizade é dom valioso. Amizade. Amém.